O Wilson, falar do meu mestre, o meu mentor, ele que me iniciou os meus primeiros passos dentro dessa Santa Doutrina, então desde pequeno eu tive facilidade de aprender os meus irmãos, eu nunca inventei, mas aumentar alguns eu aumentei, então a gente ia sempre para a cidade e dormíamos na casa do seu Mané, que era um homem, em uma dessas situações nós, ele ouviu o do seu Antônio Gomes, o 1,5 e o indo do seu Raimundo Gomes, é a declaração do seu Antônio Gomes e o Líndia Roxinho do seu Raimundo Gomes, e ele disse, aprende aqui o meu gravadorzinho, ele me chamava de gravador, e eu, como os dois hinos muito grandes, eu escutei as primeiras estrofes e disse, já aprendi, o aprendeu mesmo aprendi, e mesmo aprendi meio torto, mas ajudei a divulgar o hino na época que ninguém cantava, então assim, ele sempre pegou os hinos que gostava de pegar os hinos que a gente não costumava cantar para apresentar, então eu aprendi muito com ele, por onde a gente chegava, ele era muito bem recebido, editava as ordens, nunca chegou para querer ser o primeiro que ele está sempre na frente, as pessoas colocavam ele nas igrejas, não chegavam, e graças a Deus que eu fiquei um pouco conhecido nessa jornada com ele, e ele só viu ensinar coisa boa, agora estamos prestes a comemorar o seu centésimo segundo aniversário, que coisa boa, e só quero agradecer pela oportunidade de ter convivido com esse mestre, Wilson Carneiro de Sousa, parabéns muito, parabéns pelo seu aniversário, aonde esteja.